Eu sei pra ver parkour, ó! Calmo, novo, mas vai! Olha! Parece uma Kombi, mas não é Kombi! Parece um caminhão, mas não é um caminhão! Minha caladrão! Tá olhando pro meu carro por quê? Tá querendo roubar, é? Não! Eu sou inocente! Socorro! Epa, 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 epa! Você tá batendo na criança? Eu errei! Tá batendo na criança? Não tô não! Tá batendo na criança? Tá batendo na criança? Tá batendo na criança? Tá batendo na criança? Vagabundo! Você tá batendo ni-hau? Pedernadrão! Eu vou te dar a bunda, viu? Primeiramente, ninguém nunca roubou aqui na comunidade em nove anos de existência minha! É verdade! Inclusive, você nem conhece, esse aqui é Raul Leitinho! Sabe por quê? Porque ele é o anjo da sociedade! Ele não é ladrão! Vem aqui que a gente vai conversar! A gente vai ter um diálogo! Vai ter um diálogo! Como é que fala que eu sou ladrão, rapaz? É a conversa da comunidade! É a conversa da comunidade! É um burro dentro do cagador! Vai, vai, vai! Vai, vai, burro! Ai, ai, ai! Como é que fala que eu sou ladrão? Eu não sou ladrão não, rapaz! Você é aquele ladrão que roubou minha infância com o seu preconceito! Oi, amadinho! Ué, roubado! Tá alado! Que nunca teve um ladrão sequer aqui! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! 5... 4... 3... 2... 1... pair um sempre! Eu vou te contar um segredo, clua, clua clua! Eu gosto muito de você! vinho? P, 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 parou! É, é! É, é... É... Uma sal! Socorro! Socorro! Vai! Eu quero seu negócio valioso! Mas eu não tenho nada de falar É, tem sim o seu peludo P, 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 p... P, p, p... P, 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 lujo Vai ter um negócio peludo? Hum... Eu tô falando, é do uso P, p, lujo Ah, meu urdinho não Ninguém, surjo nada E agora a gente vai também roubar Mais algumas... Mais algumas coisas Que, que, que... Ah, meu urdinho socorro Que me ajude Socorro, socorro Faleados, seus bandidos! Ai meu bem, meu Deus do céu! É hip, velho, que linda! É cabeça de cagador, violenta! Esse homem até mata, já faz a troncência, a troncência! Eu não vou dar oportunidade pra vocês dois! Eu até me caguei! Bora com a minha equipe! Eu sou mau! Fique tranquila, cidadona, que eu vou acabar com a vida desses dois! Cuidado pra você não se machucar! Ai meu Deus! Eu não consigo ver isso! Cuidado menino! Ai, ai, ai! Ele aí, ele aí, ó! Porra, Piverto, você matou muito foda! Pera aí, sinceramente, eu acho que vocês dois fizeram um ótimo trabalho! Ela acreditou que eu sou relógio! E agora a gente tá namorando! Tá namorando! Opa, parabéns, mô, 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 parceiro! Obrigado! Pra eu provar que sou menino, Eu vou fazer a minha parte que eu cumpri também! Tá aqui seu pitdemi! É, cadê o meu? O seu carro novinho me folha! Me, 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 o carro, o carro, uma, uma bicicleta! Mas, mu, má, rapaz! Vou, 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 minha, vou, você me dá... Bou, va, 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 você me dá um carro, um carro sem rodas! É porque esse é importado! Ele voa também, rapaz! Na frente é pra voar! Poupa, ó, ó, ó! Meu leono! Eu vou criar arma! O quê? Eu vou criar a, a, a arma! Que arma? Eu vou criar a espada que você tem! coconada! É melhor que o meu Eu só sei que eu vou beijar Pronto Nenhuma sujeira Nenhuma ranhão Tá aqui o seu urso novinho e fula Quem é você? Um herói nunca fala Sua identidade segreda Beijinho É a espada de fogo Que vai cortar todo Que a vida acabou Só lembre que você é um vencedor Você não é ungido E aí, beijão Você vai ter que beijar alguém Não, eu sou só otário Aqui Tá aqui o meu Você é muito rápido Eu sou rápido mesmo Agora vem pra mim Agora vem pra mim ABC Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o meu? Cadê o meu? O seu ABC É mimimi Assim, assim Deixa eu ver o braço Eu não matei Eu não matei Deixa eu ver o seu braço Aqui Deixa eu ver Não é ABC Nada Isso aqui É uma tatuagem de chiclete Eu esqueci de botar no meu ABC Vai pagar agora Eu vou pagar Mas como eu não lembro Dessa decadeira Eu descolei Descolei Você não tem um ABC No seu braço No seu corpo Então você vai Você vai Beijar alguém Beijar? Vou escolher Vai ter que dar um beijo Mas eu não tá beijando Não Tá bom Eu te escolho Eu te estou Não vai escolher nada Beijo agora Não Sai nozento Tá daí Eu sou seu otário Eu não tô falando de mim Seu cachorro Eu tô falando sabe de quem Eu vou escolher agora Agora eu vou escolher Qual a minha você vai pegar Deixa eu ver Deixa eu ver Aquela velha Rausita Olha o Rausita Eu não tô doente Eu não tô com lepra Eu não tô maluto Pra pegar aquela caniça Se eu gostasse de merda Eu tadava e comia Tá bom Tá bom Eu vou escolher O tapete O tapete Tchau Ah ah Bebita 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 Não Eu não gosto de pegar Coloa não Bebita muito velha Parece a professora Ah já sei Vou voltar Vou ter Já sei Vai ser Tata Mata homem Tata Mata homem Você tem coragem Mas ela bate em todos os meninos da história Não dá cola não Só cara Você vai beijar ela O que você acha? Eu sou colajoso Eu tenho atitude Eu beijo ela mesmo Quer apostar? Eu quero ver Eu quero apostar Eu vou beijar a boca dela Eu vou beijar nem uma vez só não Eu vou beijar mil vezes Eu vou falar que eu quero ouvir Aprenda com mestre É essa Eu vou me perco D-d-d-d Vou moçar Vovô 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 Dá uma olhada! Meu pai não afalhou! Não é assim? É o quê? Cinco patinhos foram para... Tadá! Não vale a brincar de tadinha! Ele pá! Eu quero! Eu tenho uma panela aqui, ó! Eu trouxe telhado! E eu tenho um fogão! Bota o fogão aqui pra mim que imagina! Deixa eu falar logo! Eu sou a mamãe, você é o papai... E ele? E o que é pai é o filho! É nosso filho adotado! Feito seu resumo com o fome, mãe! Quero comida! Não! Ainda sei lá! Olha! Você vai dormir que você já comeu! E agora a mamãe e o papai vai fazer o fome! Eu insisti! Negócio de filho! Nada! Fálidos a dia, viu? E agora a gente vai brincar de quê? É melhor brincar de médico! É, gostei! Eu quero médico! Eu sou a facinha! Eu sou o médico principal do hospital! E eu sou o quê? A enfermeira! Pronto! Agora você vai me ensinar! Vai preparando aí os equipamentos! Vai olhar o meu corpo todo! Calma! Deixa eu fazer do meu jeito! Pode ir embora! Tá tudo ok! Tá tudo ótimo! Mas eu te dou rápido! É! Por quê? Por quê? Eu sou médico do SUS! A gente examina! Fala que o paciente não tem porra nenhuma! E manda embora! Pode ir! PORCHA! NILUSIO! Ela me beijou! CUT A PORTA! PORCHA! É! PORCHA! Obrigado.